Fala aí galera, bom esse vídeo aqui é sobre o jogo SEGA Superstar Tênis para o Playstation 2, pressionar Start aqui Bom, aqui no menu principal temos Superstar, Match, Tournament, Games e Options Em Options temos Record e Configurações, nas Configurações temos Gerais, Melhores Pontuações, Controles, Áudio, Vídeo e Seios Destaque aí, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês No vídeo aqui, o jogo tem suporte, não mostra aqui, mas ele tem suporte a Progressive Scan Ou seja, quem tem o cabo de componente e uma TV compatível, você pode mudar o jogo a 480p E não 480i, que é o normal dos jogos aí do Playstation 2 Bom, aqui temos games, que são pequenos minigames disponíveis no jogo, Tournament, que são, como o nome já diz, alguns torneios Match, que você pode fazer aqui até sozinho ou em duplas, umas jogadas rápidas O que é bem bacana no jogo é você jogar em 2, se você jogar, se você tiver um irmão, uma prima, um primo, um colega aí, que possa jogar com você É muito bacana jogar em 2 o jogo Vamos aqui em batalha mesmo, e em sem golpes Aqui tem alguns personagens já desbloqueados, temos claro o Sonic, como não podia faltar Temos ai ai, e temos muitos outros aí Como já, antes de esperar então, vou usar o Sonic, né? Vamos pôr o Sonic contra o amigo, esse mexicanozinho louquinho aí E vamos lá Aqui eu escolho minha posição, vou lá, ele lá Aqui eu posso escolher os cenários, os que eu já tenho desbloqueados Como vocês já devem ter percebido, ele é um jogo casual Então quem gosta de jogo Hardcore, esqueça o jogo Mas é bom esse tipo de jogo aí, casual Pra você quebrar o gelo aí, de só jogos Hardcore As vezes enjoa um pouco Então as vezes eu recorro a um jogo mais casual, pra jogar com meu irmão e tal Ou com algumas primas aí Que eu posso trocar de música, mas é porque eu desbloqueei algumas Mas vamos lá Aqui, o analógico esquerdo eu controlo ele pro lado E X é o botão principal pra tudo Pra você jogar a bola, pra você rebater o X O jogo é bem básico, é bem legal, bem acessível a todos Porque é isso, é você usar o analógico esquerdo e o X É basicamente isso mesmo Não passa muito disso a jogabilidade dele O jogo não é dos mais fáceis, mas também não Não tem aquela dificuldade, né É um jogo que eu já esperava ser bem divertido mesmo E todas as minhas expectativas nele se concluíram Ele é um jogo bem divertido mesmo Bem bacana você jogar ele Principalmente em dois E jogar sozinho ele Ele não é tão bom assim Quanto você jogar em dupla Contra o computador aí O Playstation na verdade, né Mas pelo que eu pude perceber Mas não pude testar ainda O jogo tem suporte a até quatro jogadores No mesmo Playstation 2 No mesmo Playstation 2 O que aí abre uma aba Pra você chamar mais pessoas aí da sua família Ou jogar com mais colegas Que torna a diversão ainda mais complexa Portanto é um jogo mesmo assim Casual, pra você jogar com a família Mesmo com um joguinho assim mais leve Mais light Cada personagem tem Digamos uma transformação especial Pra você poder acertar mais fácil E eu aperto o R1 Quando eu tiver Como vocês podem ver embaixo do Tony Que tá piscando aquela estrela E tá Chega a estar chacoalhando e tal A estrela Então eu aperto o R1 E eu Me transformo Aí minha raquetada fica com Mais Força aí mais Confunde melhor o inimigo Mas nem sempre é garantia que eu vou fazer ponto Mas agora eu consegui aí Cada um tem sua peculiaridade aí Tem seu estilo de transformação diferente Se quiser dar uma validade maior ao jogo Esse amigo não é tão fácil Não é tão amigo assim Não é tão simples derrotar ele não Mas com um pouquinho de paciência a gente consegue Um jogo aí Esse jogo bacana dele que eu recomendo pra qualquer idade De crianças a velhinhos Todo mundo pode jogar ele Faixa etária pra jogar ele É de 7 anos se não me engano Então Qualquer pessoa praticamente jogue Com facilidade Então é um jogo recomendado pra qualquer pessoa que quer um joguinho casual Apenas pra se divertir E é por isso que eu gosto bastante do Playstation 2 Porque o Playstation 2 tem desde títulos Mais hardcore lá Como God of War Entre outros GTA e tal Até Jogos bem casuais Como esse por exemplo Por isso que eu acho que o Playstation 2 Eu não só acho Mas não tenho certeza Que ele É um joguinho que agrada A todos os gostos Digamos assim Todos os gostos de estilo de jogo aí Que tem desde o mais casual Até o mais hardcore Claro Não um gráfico né Mas hardcore eu digo Por ter violência e tal Ele tem todo tipo de jogo Aqui ganhei a partida Eu posso Fazer ela de novo Ou voltar pro menu Voltar pro menu aqui Ali tá salvando Ele tá ao automático Bom galera Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês Um pouco do jogo Sega Superstar Tênis Mostrar mais um pouquinho Que os personagens Que eu já tenho É o Sonic Esse Ai Ai O Nice Temos o Lala Sei lá como ele pronuncia Temos o Bit Temos Amigo A Tails Temos o Dr. Eggman E temos essa M Mas aí tem vários outros Pra desbloquear com o passar do tempo Como eu tava falando Que tem ali minigames Tem minigames De você coletar anéis Tem minigames Tem minigames De você Matar zumbis É bem bacana Tipo joga uma bola Pra você Tem que matar Zumbis usando a bolinha do tênis É bem divertido Mas é isso aí galera Que eu queria mostrar pra vocês Um pouco daí do jogo Bem legal Não esqueçam de avaliar e comentar aí No vídeo no Youtube E se vocês curtem meus vídeos do Playstation 2 Inscrevam-se aí no meu canal de vídeos Bom aqui só antes de terminar aqui é O modo pra zerar do jogo Essas são as missões Mas é isso aí Um abraço a todos E até mais Valeu